A Muita Dor Que eu trago aqui Não sei por onde começar Vem me ouvir Eu sou um necessitado, ó Deus Ajuda-me Depois de andar tantos caminhos Me achego a Ti Eu tenho tanto a lhe falar Da minha dor São noites mal dormidas Sou sofredor Escuta esta minha voz Tão embargada Quero aprender Escuta este clamor Que faço em Teu altar Senhor Senhor Vem me ajudar Ó Vem Senhor Meu Deus Segure Minhas mãos Eu quero me entregar De todo o coração Quero viver feliz Usando a minha fé Usando a minha fé Me ouvir Eu sou um necessitado, ó Deus Ajuda-me Eu sou um necessitado, ó Deus Depois de andar tantos caminhos Minhas mãos Minhas mãos Tão embargada Tão embargada Quero aprender Poder seguir Seguir A caminhada A caminhada Ó Vem Senhor Meu Deus Não tenho a quem clamar Só tenho a Ti Jesus Dá-me forças Para lutar Escuta este clamor Que faço em Teu altar Senhor Vem me ajudar Ó Vem Senhor Meu Deus Segure Minhas mãos Eu quero me entregar De todo o coração Quero viver feliz Usando a minha fé Em Ti, Jesus De Nazaré Em Ti Jesus De Nazaré Em Ti, Jesus Jesus De Nazaré Jesus De Nazaré Em Ti